Salve galera, tudo bem com vocês? Munter na área, bom galerinha, hoje eu vou estar mostrando pra vocês os 10 tiros vermelhos que a gente tá ganhando Vou estar explicando um pouquinho melhor sobre esses tiros vermelhos com vocês E também vou estar tentando pegar nêmesis Vou explicar o conteúdo galera, referente a nêmesis, referente aos núcleos vermelhos Se vale a pena já tentar ou não, porque tem a forma garantida e tal, a gente vai trocar uma ideia sobre isso Antes disso, desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele likezão Sem mais enrolação, bora jogar Bom galera, como todo mundo já sabe, a gente ganhou 10 tiros vermelhos Esse resgate de recompensa aqui a todos os errantes por continuarem em Torre of Fantasy Tem 370 dias pra você estar resgatando Vamos resgatar, pronto Galerinha, eu já peguei essa caixinha do evento de iniciante, porém eu ainda não abri ela Ela tá aqui ó, eu posso abrir ela na hora que eu quiser e pegar a arma aqui, só que eu não abri ainda Pra você estar acessando a aba dos 10 tiros vermelhos, você vai estar entrando aqui em Pedidos de E vai estar vindo aqui ó, Renascimento da Clemência Como que funciona aqui galera? Você vai ter que caçar e ir atrás de Cristal Negro Cristal Negro tem muitas formas de você estar conseguindo Exploração de mapa Tem como você comprar Tem como você ganhar em missões Tem muita forma de conseguir Cristal Negro Não é difícil, basta você jogar o jogo Exploração também dá muito Cristal Negro Então vale a pena estar indo atrás disso daqui Pra você ganhar a Nemesis é 50% de chance Lembrando que no 80% é garantido vir um 10x Então se você não conseguir nesse processo Você consegue pegar ela no final Com 50% de chance, lógico De estar conseguindo pegar a Nemesis Pra quem tem essa personagem aqui Como eu É muito boa na sua composição da sua equipe Colocar ela na sua equipe Pra quem tem essa personagem aqui ó galera É muito bom você tentar ir atrás da Nemesis Aqui ó, Samir Pra quem tem a Samir A Nemesis aqui é excelente Eu vou atrás dela E vou tentar agora com vocês A vida é de arriscar né Se você tiver aqui os Cristal suficiente Pra tentar rolar os 80x aqui É mais interessante Como eu não tenho Então eu vou tentar Vale lembrar também galera Que se você não conseguir no 80x Você consegue estar comprando aqui As armas também E aqui você consegue comprar até os Os cardzinhos aqui dela Então vamos lá galera Eu sei que vai vir A vida é de arriscar né Então vamos arriscar Vamos pro nosso primeiro 10x E esse 10x já vai vir a Samir Nossa, veio o SSR galera Será que foi a Samir? Caralho, mentira velho Se for Caralho, o coração tá na mão mano Já tenho ela né Não é ruim Não é ruim É a Samir Peguei a Samir de novo Não é ruim Mas assim Poderia ser né Mas beleza, beleza Não foi ruim Pelo menos eu upo a minha Samir Eu consigo colocar a minha Samir agora galerinha Primeira estrela da Samir Que vai agora Acho que é a primeira estrela da Samir Vamos dar uma olhadinha aqui Aprimorar Elevação Aí eu posso estar elevando ela Tá vendo? O ataque dela vai subir A vida dela vai subir O crítico dela vai subir E ela vai ter uma nova passiva Provoca uma explosão elétrica no alvo Após deferir um golpe crítico Causando dano adicional de 30% do ataque ao alvo Inimigos próximos Tempo de recarga 9 Tempo de recarga 0,2 segundos Já que eu peguei Vamos evoluir ela Ela já tá 1 estrela De 6 estrelas De elevação Interessante né Vamos ver aqui Nossa o próximo momento é o ataque velho Interessante Interessante Vamos tentar mais galera Vamos tentar mais um 10x aqui Eu tenho mais 2 tentativas de 10x Só vamos Aqui galera Depois que você não tiver mais o cristal O núcleo vermelho Você vai ter que gastar o cristal negro Então clica em 10x Clica em ok Pra comprar 10x é 1k e 500 Nossa Vem, 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 vem Vem o SSR, SSR, SSR Não veio De novo esse pena aqui cara Caraca Vamos comprar mais um 10x Vai, muda a corzinha, muda a corzinha Não Tá bom, tá bom Não consigo comprar mais Porque eu não tenho mais ficha suficiente Eu só tenho 885 Galera Meu foco Vai ser na livezinha Mais à tarde Vai ser correr atrás Disso daqui Conseguindo tá pegando A Nemesis Então vou explorar mapa Vou pegar muito recurso Vou fazer muita coisa Mais tarde A gente vai atrás Da Nemesis O tempo que ela vai ficar Aqui ainda Galera Vamos ver Não tem um tempo aqui Que ela vai ficar Mas eu creio que até No final desse mês Que ela vai ficar Aqui ainda pra gente Então eu vou correr atrás dela Porque eu quero ela Na minha composição Por isso que até Deus dá esse tiro Porque eu quero ela Bom Eu espero que vocês tenham um pouquinho mais de sorte Do que eu tive Né Mas É assim Eu preciso juntar ainda Um K500 Eu preciso juntar mais ou menos 7K500 ainda De cristal Negro 7K Vamos falar que eu preciso de 7K ainda Não é difícil conseguir E eu vou estar mostrando pra vocês Mais tarde na live Galera Aqui É você fazer missão Depois vir fazer exploração Do mapa Você começa a fazer exploração Do mapa Que você consegue Infelizmente eu fiquei 2 dias Sem jogar Porque eu tava gripado Eu tô na verdade ainda Né Mas a gente consegue pegar Esse prejuízo que eu tive Logo logo Bom Eu espero que vocês tenham gostado Aí eu vou colocar A minha Samir aqui Fodona né Ela era foda Agora tá mais foda ainda Samir Samir Vem cá Bom Eu espero que vocês tenham gostado Infelizmente eu vou ficando por aqui Lembrando que é muito importante A participação de vocês Aqui no canal Então se você ainda não é inscrito Desce aí embaixo Se inscreva no canal Ativa o sininho E já vai deixando aquele likezão Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima